Agora é hora de esporte com o nosso comentarista Ney Carvalho. E agora é hora de esporte com o nosso comentário. E agora é hora de esporte com o nosso comentário. E agora é hora de esporte com o nosso comentário. E agora é hora de esporte com o nosso comentário. E agora é hora de esporte com o nosso comentário. Uma ótima semana para você.